Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, oitavo dia da nossa novena. Nessa segunda parte da nossa novena pelos trabalhadores, novena de São José, estamos meditando sobre algumas características, algumas realidades da vida, daquele que é o padroeiro da igreja no mundo todo. E hoje nós vamos meditar São José, que desprezou as glórias humanas. Queridos irmãos e irmãs, as glórias humanas, os aplausos humanos, são muito pouco. Eles passam. Às vezes a mesma pessoa que está aplaudindo vai ser a mesma pessoa que vai criticar. Não é porque as pessoas são ruins, mas tudo aquilo que é humano é muito frágil, pode se quebrar, pode desaparecer muito rápido. Por isso, ninguém deve buscar o sucesso. Nós devemos buscar a santidade. Se algum dia da sua vida você fizer algo e você não for correspondido, não for validado aqui na Terra, alegre-se. A sua recompensa está no céu. Daqui a pouco continuamos. Façamos agora a oração da novela. Oração a São José Operário Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós nos pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivemos e morremos no amor de Jesus e Maria. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de São José, a sua intenção para esta novena. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, oitavo dia da nossa novena. desprezo às glórias humanas. Essa foi uma característica de São José. São José, pai adotivo de Jesus, poderia se fazer jus, poderia utilizar do título de ser pai adotivo de Jesus, daquele que tinha educado o Salvador, mas São José foi uma pessoa profundamente discreta. Padre já disse em outros vídeos que, nessa novena mesmo, que São José, ele não aparece na Bíblia, ele não falou por palavras, ele falou por ações. Por isso, tem uma frase de Santa Teresinha que eu gosto muito, tem pessoas que nos acompanham, que sempre comentam, que falam, e você possivelmente já ouviu essa frase, uma frase de Santa Teresinha, belíssima. Santa Teresinha diz, Eu sou o que Deus pensa de mim. Não sou o que falam, não sou o que acham, não sou o que comentam, não sou o que esperam. Eu sou o que Deus pensa de mim. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe as nossas motivações. Só Deus vai nos julgar. Português mais claro, ninguém paga as suas contas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa é uma das maiores liberdades que nós podemos ter. A liberdade de ser nós mesmos, a liberdade de não se prender, de não se envaidecer, de não buscar glórias humanas. Eu como padre, eu digo do fundo do meu coração, para mim, ter dito sim, quando a minha congregação pediu para eu sair do meu país, me fez um bem muito grande. Primeiro, morava no Brasil, oito meses de padre, muito feliz, muito bem, com amigos, minha comunidade, trabalhava no santuário São Gil da Cidadeu, em São Paulo, trabalhava com catequese, com juventude, muitos grupos de jovens no santuário. de repente, o superior diz, você vai para os Estados Unidos aprender inglês. Excelente, gostei muito. Depois de quatro meses, agora vai para as Filipinas, para conhecer os padres que você vai morar depois na missão. Excelente, fui para as Filipinas, quatro meses, e aí era interessante que era assim, primeiro, o superior diz, padre, você gosta do Brasil? Sim, gosto, mas você precisa ir para os Estados Unidos estudar inglês. E depois eu estava nos Estados Unidos, e aí o mesmo superior ligou e perguntou, padre, padre Daniel, você está feliz aqui em Milwaukee, em Wisconsin, bem no norte dos Estados Unidos, perto do Canadá? Eu disse, sim, estou feliz, apesar do frio, muitas vezes 15, 20 graus abaixo de zero. Estou feliz, estou muito bem. Você vai para as Filipinas, ok? Louvado seja Deus. E nas Filipinas também, o povo muito católico, praticamente 90% da população católica, fiz amigos, celebrava em uma paróquia, e depois, você está feliz? Falei, lá vem. Falei, sim, estou feliz. Então agora você vai para a China, você vai para Macau. Cheguei em Macau, fiquei uma semana, e aí o superior disse, olha, vamos começar um curso de chinês, cantonês em Hong Kong. Você vai para Hong Kong fazer o curso. Cheguei em Hong Kong, e aí depois, um ano e nove meses, mais ou menos, ele perguntou, você está feliz aqui em Hong Kong? E aí eu disse, não, não, não estou feliz, não. Eu falei, não pode mentir, hein? Eu falei, é, estou feliz. Falei, então, louvado seja Deus, terminou o seu curso, e agora você vai para Macau. E aí cheguei em Macau, onde eu moro, esse ano eu completo 10 anos de padre, trabalhei em uma paróquia, paróquia de São Lázaro, depois eu vim para a Catedral, onde eu estou hoje. Não sou perfeito, não sou santo, quero ser santo, luto pela santidade, mas eu não tenho apego, não tenho, se o superior de ser é padre, África, África, México, México, Brasil, Brasil, volta para Hong Kong, volta para Hong Kong, a minha vida não pertence a mim mesmo, a minha vida pertence a Deus. Liberdade total, liberdade total, para isso que eu fiquei padre. não sou exemplo, sou uma pessoa que seguramente tenho virtudes, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas lutas, mas eu tenho certeza, a glória que eu espero, o reconhecimento que eu espero, não vem dos homens, vem de Deus. Por isso, o meu apego, a minha força, eu não estou segurando em coisas passageiras. que Deus dê a graça de fazermos vídeos aí por muitos anos, mas se for preciso parar, vamos parar. Louvado seja Deus, se pudermos continuar, se precisar mudar para outra paróquia, parar os meus estudos, com a graça de Deus, estou fazendo um doutorado, nos escritos do Papa Bento XVI, sobre a Eucaristia, só preciso parar, que pare. São Paulo, ele disse, quando nós encontramos a Deus, tudo se torna lixo, quando nós encontramos a Deus, nós só queremos Deus. Por isso, irmão ou irmã, guarda isso, o reconhecimento, a segurança, a glória, a recompensa, está em Deus. Tudo por Deus, como fez São José. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus, olhou pra mim, e me escolheu, pra ser pai do Filho seu. e passou. Faça, sim, o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai do filho seu Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer Sou o teu José, simples José e nada mais Eu sou o escravo de tua promessa Feito pra amar até o fim Eu sou o escravo de tua promessa E sou feliz Vivendo um braço Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Eu sou o escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou o escravo De tua promessa E sou feliz E sou feliz Vivendo assim E sou feliz Eu sou feliz Vivendo assim Eu sou feliz Eu sou feliz Vivendo assim E sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Vivendo assim Feliz 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 Amém